Música Tudo bem com vocês? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem, né? A medida do possível, é isso aí, gente. Vamos que vamos, sempre orando a Deus, pedindo misericórdia para ver se essa guerra acabe de uma vez por todas, né? Bom, vamos lá. A história de hoje é assustadora, gente. O nome da história é Pescaria Assustadora. Essa história quem conta é o Davi, né? Ele diz que essa história, ele mora em Juiz de Fora, aconteceu em Juiz de Fora mesmo, aqui nas Minas Gerais, e foi no ano de 2003. Quando o Davi, né? Que ele, nessa época, ele tinha já um grupo de amigos, com ele formavam cinco amigos, né? E eles se reuniam para pescar. Ali mesmo, na zona rural, eles gostavam de ir para pescar. Todo ano eles iam no mesmo local. E, em 2003, eles resolveram juntar as coisas, né? As armadilhas, que além de pescar, eles caçavam também, que era um local de mata, né? E arrumaram tudo e foram para esse local que eles colocaram o nome de marimbondo, porque tinha uma certa pedreira lá que tinha muita casinha desses insetos, né? E, atualmente, esse local, onde eles tinham essa mania, gostavam de pescar, atualmente, tem uma usina hidrelétrica. Bom, então, conta ele, né, que nesse dia eles foram, chegaram lá, ficaram, armaram as barracas e fizeram a fogueira e tudo. As três horas da tarde, eles chegaram no local. É uma zona rural, tá, gente? E eles ficaram na areia, né? Perto do rio, as margens do rio Peixe, que é o rio que banha a cidade. E ali eles se arrumaram tudo e tal. Estava muito claro, porque era três horas da tarde só. E armaram as armadilhas também, que eles pensaram assim, talvez a gente pegue alguma coisa, né, para comer de manhã, alguma caça, alguma paca, qualquer coisa assim, né? E armaram as armadilhas, fizeram, armaram as barracas, fizeram as coisas, tudo que eles tinham que fazer ali para poder pescar. E aí, nisso, eles sentaram cada um num lugar, na beira do rio, e começaram a pescar, para pescar alguma coisa, né? E, realmente, eles pescaram algumas traíras e tudo. E ali foram. Ficaram e tal. Fizeram depois, mais tarde, uma coisa ali para eles comerem também. A fogueira já estava acesa. E a claridade da fogueira é que fazia, dava a luz ali, né? Apesar que a fogueira era pequena. E à noite, quando aproximou a noite, eles já tinham comido alguma coisa, voltado para a beira do rio. E diz o Davi que a noite estava muito linda, muito estrelada, um luar muito bonito. E ali eles ficaram. Tudo aqui é silêncio total. Aí, conta o Davi que, depois das dez horas da noite, começaram as coisas estranhas a acontecerem. Coisa que nunca aconteceu com eles ali, gente. Eles já tinham costume de ir naquele local. E conta a ele, né, que eles começaram a escutar passos, os barulhos estranhos e aquela coisa ali, as folhagens da mata ali se mexendo, né? Alguma coisa aproximando mesmo deles. Só um minuto. Gente, está passando o caminhão aqui. Só um minuto. E aquilo, eles começaram a ficar apavorados, né? O que era aquilo que estava aproximando? E dois dos amigos deles chegou até um certo ponto lá para olhar direitinho o que era aquilo ali e tal. E conta que assim que eles começaram a aproximar de um certo local lá, porque até então eles estavam achando que era algum bicho que estava espreitando eles ali, algum animal, né? Para poder atacar. E diz que os dois amigos, quando aproximaram mais ali da onde estava vindo aquele som e aquelas mexidas ali das folhagens e tudo, o som parava completamente. ninguém escutava mais nada. E diz que isso foi a noite toda. Esse barulho, as folhagens mexendo, e o barulho só aumentando, parecendo passos de alguém aproximando, de algum animal. e chegou uma determinada hora que eles... o sono deles começou a vir, né? Isso já era quase três horas da manhã. E o Davi, por sua vez, sentou, eles pararam de... de pescar, dois deles foram para a barraca, foram dormir, e os outros dois até continuaram lá na beira do rio, e o Davi ficou perto da fogueira, sentado de costa para a fogueira, e acabou ele adormecendo ali com as pernas para cima assim, e a cabeça baixa no joelho. Conta a ele que daí a pouco ele acordou assustado, um dos amigos dele gritando, sai daí, sai daí! E ele acordou com aquele susto assim, olhou para o amigo dele, amigo dele apavorado, os outros dois saíram de dentro da barraca também apavorados, diz que até brancos, de tanto susto. Aí diz o Davi, que não estava entendendo nada, que quando ele olhou assim, que ele viu aquela coisa alta assim, e viu aquele espaço, e escutou aquele espaço arrastando pelas areias, e uma coisa alta, um cheiro terrível, cheiro de bode, mas era um cheiro terrível, que ninguém estava aguentando ali, que ele mesmo estava aguentando, diz ele que só pegou o facão que estava assim do lado dele, ficou prestando atenção, levantou, e viu aquela silhueta, aquela coisa imensa assim, vir na direção dele, e depois ele passou direto, e entrou para dentro da mata, e ficou, e sumiu. Aí parou, acabou o barulho e tudo. Mas diz que eles quase morreram de medo. Diz que foi muito assustador. E conta a eles, que depois disso, eles fizeram um círculo, cada um de costas para a fogueira, olhando para fora, vigiando, com a machadinha, e um facão na mão. Era o que eles tinham ali, prestando atenção no que podia vir acontecer. Mas conta a eles, que depois que esse animal, esse bicho passou, essa coisa estranha passou, que diz que ninguém enxergava direito assim, a fisionomia mesmo dele, só sentia aquele mau cheiro, um cheiro terrível mesmo. Eles notaram aquele clima pesado, e aura assim, maligno mesmo, uma coisa maligna ali no meio deles, rodeada ali deles. E aí, isso assustou demais eles, eles fizeram esse circo, sentaram e ficaram até amanhecer ali, prestando atenção, e com muito medo, dessa coisa voltar. Aí conta o Davi, que quando amanheceu, eles fizeram um café ali, e eles esperaram o sol levantar mesmo, para clarear ali onde eles estavam, e justamente, e na areia, justamente onde esse bicho, essa coisa passou também, foi aí que eles levantaram, tomaram o café deles, levantaram, olharam lá na areia, viram umas pegadas muito estranhas, muito estranhas mesmo, coisas que eles nunca tinham visto, e olha que eles tinham costume de caçar, né? E depois o Davi, mais um dos amigos dele, foram lá desarmar as armadilhas, né? Que o que eles tinham mais segurança, era com as armadilhas, que onde eles colocavam as armadilhas, ninguém, bicho nenhum passaria, né? Então eles ficavam mais protegidos, mas isso que passou, passou pelas armadilhas e tudo, e nada foi, e ele mesmo não foi, não caiu nas armadilhas, essa coisa que aproximou muito deles lá. Foi aí que o Davi foi lá, com o amigo dele, para desarmar e guardar as armadilhas, e ver se algum bicho tinha caído nelas, né? É que ele ficou mais estarrecido ainda, porque as armadilhas estavam todas quebradas, as pegadas desse bicho, estava ali nas armadilhas todas, os fios de nylon que segurava, é uma... nas armadilhas lá, que eles põem uns fios, umas coisas, né? Para pôr também as iscas, né? Dizem que os fios estavam tudo queimados, tudo queimado, mas estava tudo destruído, as armadilhas. Não foi acionada nenhuma. Então, assim, eles acharam aquilo muito estranho, mas muito estranho mesmo, recolheram o que sobrou ali, juntaram tudo, as coisas deles, e foram embora, saíram daquele local ali, foram embora, e conta o Davi, que mais nunca eles voltaram nesse local, mais nunca, e é uma coisa que eles nunca esquecem, foi isso que eles passaram lá pela última vez, que eles foram pescar ali, né? E conta o Davi também, que atualmente lá tem uma usina, né? E depois que fizeram a usina lá, ele conhece um homem que trabalha lá na usina, e conta esse homem que quando é conforme o dia, conforme a noite lá, de lua lá e tudo, que o lugar fica aterrorizante. diz que é um clima muito pesado, muito ruim, que nem os cachorros, tem coragem de chegar nas cercas lá, indo que vai para a mata lá, né? Nem os cachorros aproximam, de tanto medo, que é um, diz esse homem que trabalha na usina, que fica uma coisa muito estranha, ele diz que nunca viu nada não, mas ele sente uma presença muito ruim, de vez em quando ali, conforme a noite cai. Então, assim, gente, é uma coisa muito estranha, que eu sempre comentei aqui, que até hoje eu não entendo, mas essas florestas, essas matas e tudo, tem alguma coisa ali dentro, não sei, alguma coisa que protege, ou então não só protege, como tem coisas muito ruins. Agora eu não sei o porquê, né? Dentro dessas florestas acontece isso. É muito estranho, mas tem muitos fatos reais, né? De dentro de florestas, assim, absurdos, assustadores mesmo. E esse é um deles, muito assustador, e é como o conto Davi, diz ele que mais nunca esqueceu dessa história. Ele só não fala se eles voltaram a pescar, não nesse local, em outro local, isso ele não conta. Mas nesse local, mais nunca eles voltaram, e depois, num certo tempo, foi construída essa usina lá, né? E ele fala que, como amigo, ele conhecia uma das pessoas que trabalhava ali, que ficava ali de guarda, de vigia durante a noite, ele passou a saber dele, se alguma vez ele tinha visto alguma coisa ali. E ele conta, né? que ele sente uma presença muito maligna ali, conforme a noite esteja, conforme a luz esteja na noite ali. É muito estranho, né, gente? Muito estranho mesmo. Mas eu gostei muito dessa história. Eu gosto muito dessas histórias de matas, que é umas coisas, assim, muito estranhas que acontecem dentro dessas matas. Muito estranho mesmo. Eu não... É como eu falei, eu não sei o porquê disso, porque as matas são bonitas, né? A vegetação é linda, a natureza é muito bonita. Agora, o porquê que acontece isso dentro das matas, é que eu não sei ainda. Mas é isso aí, gente. É como eu falo, tem mistérios que só Deus para desvendar, né? O homem nenhum vai conseguir desvendar. Fica aí mais essa história. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. e se você gostou, deixa o comentário aqui abaixo do vídeo. Ó, mais um caminhão passando, gente. É muito barulho aqui, tem hora. Deixa o seu comentário abaixo do vídeo. Deixa o seu comentário e não esqueça de deixar um joinha aí para a Rose Rose. É muito bom para mim, muito bom para o meu canal. Beijos no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.